Um dia acordei pensando nela Debrusei-me na janela E olhei o sol nascer Encontrei nos meus guardados A cartinha que era dela E reli as frases de amor Como era lindo o nosso 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 amor Lembro dos domingos na tardinha Sentados lá na pracinha Só nós dois a namorar Ficávamos juntinhos abraçados Nossos corpos abraçados Como era lindo o nosso amor 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 Lembro dos domingos a tardinha Sentados lá na pracinha Só nós dois a namorar Andávamos juntinhos lado a lado Nossos corpos abraçados Como era lindo o nosso amor 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 E aí Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tem a sensação de estar de bem Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido Tem seus sonhos, não chamas por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar de bem Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estou sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor dessa cama Eu duvido em seus sonhos, não chamas por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Ei, 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 ei E aí, ei, ei, ei E aí, ei, ei, ei Obrigado.